A missionária Carol Leite e a cantora Sara Beatriz estavam no mesmo evento que Pedro Henrique em Feira de Santana, na Bahia. A missionária Carol Leite, que estava bem em frente ao palco e que tinha pregado antes da ministração de Pedro Henrique, chorando copiosamente, conta tudo o que aconteceu. Gente, olha, eu vou tentar falar. Eu estava no altar pregando e aí eu dei o meu horário, eu desci para ele adorar. Quando ele passou por mim, a moça que estava do meu lado pediu para tirar foto com ele. E ele falou assim, eu vou adorar quando eu descer, eu vou tirar foto com todo mundo. Enquanto ele estava adorando, gente, a presença de Deus, tão real com ele, tão real. E aí ele pegou, adorou, adorou. Aí teve um momento que ele pegou e falou para a banda que ele ia encerrar, que era a última música. E foi a última música que ele cantou, gente. A última música que ele cantou era, vai ser tão lindo. E ele ainda falou, vai ser lindo o que Deus ainda vai fazer na tua vida. Enquanto ele estava adorando, gente, ele começou a dizer que seria o melhor ano da nossa vida. Que em 2023, Deus ainda vai fazer milagre. Que por mais que seja o último mês do ano, a gente ia viver milagre. E ele começou a cantar e de repente, gente, ele parou assim, ele foi para frente, chorou com o olho assustado em segundo e caiu. E eu estava bem na frente dele, gente, bem na frente, na frente dele. E ali eu comecei a me desesperar, eu orei a Deus, eu pedi tanto a Deus, gente. Vocês não têm noção, não sai da minha cabeça a cena, não sai da minha cabeça. A cena dele caindo, a cena do olhar dele, gente. Depois ele começou a se bater, ai meu Deus. Meu Deus do céu, gente, é um beijo a Deus, gente, é um beijo a Deus, vocês não têm noção, não. Gente, vocês não têm noção, não, eu não sei mais, não sei mais, eu consegui. E aí, ele entrou no balco pulando, brincando, ele entrou muito bem. Eu estava de frente para ele, do outro lado, e aí ele começou, gente, e deu o sinal que seria a última música. Ele deu, e quando ele estava atendendo, que ele já ia passar, passar, ele pegou, foi dar um passo para frente, ele voltou, gente. E ali ele não mais, não. E aí tentaram reanimar ele, tudo está à nossa frente, gente, gente, eu não estou tendo psicológico, não. Eu não tenho psicológico, não. O que mais me machuca, eu não sei nem explicar. Ele estava adorando com tanta força, gente. Ele subiu brincando, ele subiu adorando. E não dá para acreditar para a minha mentira, eu não consigo acreditar, gente. Eu não consigo acreditar. E tudo na minha frente, gente, tudo na minha frente. Tipo, a música que eu mais amo. E ela vai ser tão linda, que eu gosto aqui, que eu gosto, foi a última música dele, gente. E aí, a gente começou a orar, a gente fez coisa de oração, a gente clamou, a gente chorou, a gente pediu tanto a Deus. Tanto, 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 tanto. Não dá para acreditar, não dá para acreditar, gente. Não dá, não dá, não. E eu lavo em tudo, tudo, não. Não, não, gente. Dói muito, gente. Dói muito. Ele está adorando, ele sabe. E, de repente, ele caiu. Ele caiu. Eu ainda pensei assim, que ele tinha batido na cabeça, mas não foi. E a gente lá. E aí, a gente ligou, aí demorou. Aí, os meninos levou ele. Ele fez tudo, gente. Mas parece que é um pesadelo, que eu não consigo sair, sabe? Parece que eu não vou conseguir, gente. Eu não vou mais conseguir. E ele muito feliz, muito feliz, gente. Ele estava muito feliz. Ele estava... Ele profetizou, ele falou. E quando a gente se deparou, ele lá no chão e... Não, gente. Não, 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 não. Tipo, todo mundo que estava lá foi de fora, né? O Paulo Neto, ele, Sarah e eu. A única gente, tipo, me botaram logo na frente, na frente. E aí, teve uma hora que quando ele cantou... Ele cantou muito. Eu comecei a sentir uma sensação ruim. Aí, eu falei assim, eu quero ir embora. Aí, depois, eu falei assim, não, não tem como eu ir embora sem ouvir. E a música dele, que eu amo muito, que vai ser tão linda, gente. Ele faleceu cantando essa música. Ele faleceu dizendo que ia ser tão linda quando Deus sofriu o que nos prometeu. E ele faleceu nessa música. Não dá, gente. Não dá. Não dá. E na hora que ele dá um vaso pra frente, que vai ser a hora que ele vai cair, parece que ele estava vendo alguém, sabe? Foi um sujo, assim. E caiu, não. Gente, por favor, gente. Não dá pra acreditar, não. Eu só queria não dar pra ver, gente. Eu juro a vocês. Foi horrível. Foi horrível. Foi muito horrível. Foi muito horrível, gente. Eu nunca pensei que eu ia passar essa minha vida. Muito horrível. Muito horrível. As pessoas chorando, as pessoas gritando. E a gente lá pedindo pra ele levantar. E ele não conseguia levantar. Ele não conseguia. Não, meu Deus, gente. Foi muito rápido, gente. Foi muito rápido. Agora ele subiu. Não, gente. Ele estava bem. Ele subiu, pulou, brincou, dançou. Ele falou. Ele profetizou. Ele disse que em dezembro seria o mês da nossa vida. Dei cá nele. Não está aqui mais. Oh, meu Deus. Não está mais aqui, gente. Sabe o que Pedro Henrique nos ensinou? Que pode ser a nossa última adoração. E ele deu o melhor dele, gente. Isso eu tento me consolar, mas não dá. E aí, pra completar... Enquanto ele estava lá no chão, Aí uma pessoa gritou e falou assim. Ele tem uma filha prematura e a esposa. E a esposa dele estava assistindo ao vivo. Ela viu tudo no ao vivo. O pessoal da banda de desespero. O pessoal de lá. Alô, gente. Meu Deus do céu, gente. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu só queria que ele termine essa adoração dele. Ele fosse pra casa e tivesse tudo bem. Só isso, gente. Eu pedi tanto a Deus pra ele voltar pra casa. Eu pedi tanto a Deus. Eu orei tanto. Gente, com todas as minhas esposas, eu orei. Eu juro, gente, que eu orei. Eu juro. Eu ainda disse adeus. Eu disse adeus. Deus. Ele precisa voltar. Mas, gente, não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela machuca também, sabe? E quando a gente veio pro hotel. O hotel que eu tô aqui em férias mesmo. O hotel que o dele. E aí as pessoas começam a ver. E aí pensaram dizer que não acreditavam. Que ele ia voltar, gente. Gente, 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 vocês não tem noção de como eu tô. De presenciar tudo que eu presenciei na minha frente, gente. Na minha frente, não. Na minha frente, gente. Na minha frente. Pra vocês terem noção, eu não consigo nem ouvir a voz dele. Porque a voz dele ficou na minha cabeça. Eu gravei tantas coisas. Que eu falei assim. Eu vou. Pra vocês terem noção como foi. Eu falei assim. Eu vou gravar. Aí eu fui e gravei. Aí, mas Deus tava do meu lado. Aí, mas Deus começou a gravar. Aí eu falei assim. Eu vou parar de gravar. Pra prestar bastante atenção. Né? Eu vou me conectar com Deus. E aí, gente. Eu fiquei assim. Eu vim em frente pra ele. Não tinha nada. Tinha o palco. A cadeira aqui. O resto das pessoas dava atrás. E eu fiquei bem conectada. E ele adorando. Ele fechava os olhos. Ele pulava. A senhora dele caiu. Ele botou num canto assim. Não deixou ele adorar. E... Em últimas segundas. Sabe? Ele tá doendo, gente. Por favor. Olhem pela família dele. Olhem pela esposa dele. Olhem pela filha dele. É... Olhem por Lô, gente. Também tá muito mal. Lô, tá muito mal. Lô lá, meu Deus do céu. Foi muito horrível também, gente. Mas eu não consigo. Ouvir a música. Eu não consigo. Isso é algo que eu sei que eu vou ter que aprender. A deixar aqui. Porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, gente. Eu vou ter que ser mais forte do que tudo. Porque tá aqui, ó. Ficou aqui. Ó o meu olho, gente. Ó, ficou aqui. Tá aqui. Então, peço a vocês que, por favor, ore pela família dele. Ore pela filha, pela mulher, pela família. E agora já imaginamos, né? Tá aqui em feira. Como é que vai ser pra levar? Meu Deus do céu. Gente, eu peço a Deus. É... Algumas pessoas falam assim, ele não tava mal, de saúde. A gente não sabe isso. Mas até o entanto, quando ele subiu, ele não tinha nada. Ele subiu bem. Ele subiu cantando, dançando. E pra mim ainda é mentira. Pra mim ainda é mentira. Sabe? Pra mim ainda é mentira. Ele subiu dançando, cantando. Gente, é adoração. E... Era a pessoa que eu tava mais empolgada pra ouvir louvar. Era ele. A pessoa mais... E a música que eu mais amo, gente. Que eu acho que não sou eu. Mas aí vai ser tão lindo. E ele falou assim, que era a última música que ele ia cantar. E realmente, ele deu sinal pra banda que era a última. E na metade, gente. Na metade do povo. Ele foi arrebatado. Na última, a gente parte. Tô tentando assinuar tudo isso, gente. A cantora Sara Beatriz escreve. Minutos antes, estávamos no camarim conversando. Eu lhe disse o quão especial era a sua vida. Ainda bem que eu disse. E fiquei esperando tu voltar, cara. Pra eu poder ir cantar. Mas tu não voltou. Você foi com Jesus. Ainda tô processando. Mas sei que Deus ainda permanece o mesmo. Hoje, amanhã e eternamente. Que Deus conforte a família. Descanse em paz. Não podemos nunca achar comum e nem normal o que Deus faz na vida das pessoas através das nossas canções. Pedro Henrique. Ele me disse isso antes de sair do camarim. Sara Beatriz cancela um show que ela tinha hoje em Roraima e escreve. Oi. Cancelei o show de hoje. Precisei voltar para casa. Precisei. É necessário desacelerar. A vida é um sopro. Minha equipe estavam todos querendo ver suas famílias. Não pude ir contra isso. Nos perdoem, galera de Roraima. Mas infelizmente foi o melhor a ser feito. Espero estar com vocês em breve. Foi uma noite difícil. E acrescenta. Não somos nada, gente. Ame. Abrace. Sejam gentis. Sejam humildes. Não deixe para falar depois. Fale agora. Fama. Sucesso. Dinheiro. Status. Tudo passa. Não somos nada. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo.